Tomara que ele te leve pra viajar Vai pra torre Eiffel, onde você sonhou e vai Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um suízo mesmo ou não E estando perto Saber ir embora também é papai de amor Na nossa história fica mais a gente Quem tá tomando cachaça de verdade solta a voz e diz Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel, onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Hoje eu só vou embora com a cachaça do Bacaba Chupando rales, o cantor apaixonado E quem sabe canta vai Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver ter um suízo mesmo ou não E estando perto Saber ir embora também é papai de amor Na nossa história fica mais a gente Só quem tá bebendo vai cantar Quero ver ter um suízo mesmo ou não Por que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel, onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Por que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel, onde você sonhou e vai E faça amor contigo no banco de trás do carro E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza era a mais linda perfeição O teu cheiro que te sobeceu a ter Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu bem O par perfeito que sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Só vocês Tome forró e desmantelo, pelo Eu e você dançando a noite toda E um beijinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró, para minhas becas Tome forró e você dançando a noite toda E um beijinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza era a mais linda perfeição Do teu cheiro de verde somente baqueira Fiquei na tua mão Encontrei em você, meu bem O par perfeito que sempre sonhei pra mim Só uma dose E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo, pelo Eu e você dançando a noite toda Venha malvado, venha malvado Seu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais É pra esquentar o negócio, hein? Tome forró e desmantelo, pelo Eu e você dançando a noite toda E um beijinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Nasce repertório O cantor apaixonado Bora, mascotinho Bora, privete Chocando rales E repertório novo Pra bater nos paredões da Bahia do Brasil Bora, privete Eu poderia te enganar Em ti Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em ti Vem ver voltar Bora, privete Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Bora, bebê Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gás Bora, privete Chocando rales Eu poderia te enganar Eu poderia te enganar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer É galera de Teodoro Só pai O que tá bebendo vai cantar Só vocês, só vocês Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Só sobrou a minha dose e a sua Vamos acabar a cachaça do bar Chama Chupando rales Hoje eu quero te amar lá em casa Ah, dizer que eu amo A tua sentada Ah, sentando pro pai Sentando gostoso Vai sentando pro pai Sentando gostoso Vai sentando pro pai Sentando gostoso Vai sentando pro pai Boa, privete Boa, privete Chupando rales O cantor apaixonado Vou dar um forte abraço A galera da Lotus A loja que me veste Vamos ver o parceiro Franklin Boa, privete Hoje eu quero te amar lá em casa Hoje eu quero te amar lá em casa Dizer que eu amo a tua sentada Santana, Santana pro pai, Santana, gostoso vai Santana, Santana pro pai, Santana, gostoso vai Santana, Santana pro pai, Santana, gostoso vai Chupando rales, o cantor apaixonado Mais uma canção no repertório pra sofrer e beber Bora, Pivete! Chupando rales, ontem te encontrei Você estava tão bonita, demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz-te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você vai me desafiar Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Estou fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Só sobrou eu e você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz-te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você vai desafiar Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Na cara, dá pra ver no seu olhar Estou fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Estou fazendo muita falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Só vocês, só vocês Estou fazendo falta Falta pra você Chupando rales O cantor apaixonado Abraçar a galera de Sonny Mala A galera dos paredões Tava aí do Brasil Bora, pivete Mais um sucesso no nosso repertório Chupando rales O cantor apaixonado Quem sabe canta com a gente Vamos embora, vai Boa noite de estresse Saímos pra passear De moçada, samurás Com a vontade e um desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonil Com o amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Bora, pivete Eu vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Do meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão cristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo A dança que acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só E eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito E se acabou Bora, pivete Bora, pivete Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito Eu acredito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar O meu sonho de amor Não acabar Bora, meus beckers Bora, meus beckers Chupando rales Chupando rales O cantor apaixonado Essa canção Machuca demais Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era tão mais de nada Nem no meu coração não Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou Ouvir a união estável Pra me mandar A intimação Ouvir Deixou na pinda E vai Só tomando pinda Ouvindo os mordão Normaliza o coração A sentença mais sofrida Se juiz ainda anda essa bandida Ouvir Deixou na pinda E vai Só tomando pinda Ouvindo os mordão Normaliza o coração A sentença mais sofrida Se juiz ainda anda essa bandida Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez a... Aí eu vi um homem de coragem Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era tão mais de nada Nem no meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou Ouvir a união estável Pra me mandar Com o tamanho do estrago Com o tamanho do estrago Ouvir Deixou na pinda E vai Só tomando pinda Ouvindo os mordão Normaliza o coração A sentença A sentença mais sofrida Se juiz ainda anda essa bandida Alô meu parceiro Alô meu parceiro Igor Serra Preta Em nome da loja Promoções Bora Privete Alô Jalvão de Efeitos Bora meu parceiro Cristiano Bora bebê Vem dar as suas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu outro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha a voz Às vezes tropeçando Que tem dias Quase caímos Mas olha a nós Nós dois somos humanos Mas também show A galera que tá bebendo diz aí vai Eu quero que tu Para minhas beques Vocês acalmantes Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Vem dar Vem dar as suas coisas e vem morar Vem dar as suas coisas e vem morar Em direção E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Só vocês, só vocês! Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, o mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Bora tomar cachaça de verdade! Chupando o rales, o cantor apaixonado Mais uma canção pra tomar cachaça de verdade Essa é a autoria nossa Chupando o rales, o cantor apaixonado Fala, Fivete! Antes de se arrumar as malas Espero que você me escute O que aconteceu com a gente Não foi coisa de outro mundo Pare e pense, respira um pouco A nossa vida está em jogo Calma que eu tenho uma solução A nossa briga resolvemos no colchão Desfaz essas malas e fica Eu não pretendo te perder Imagina a vida sem você Imagina a vida sem você Desfaz essas malas e fica Eu não pretendo te perder Imagina a vida sem você Imagina a vida sem você Bota a mão na cabeça e a voz Bora, Fivete! Ô, mexe! Ô, mexe! Ô, mexe! Ô, mexe! Mexe, mexe, mexe! Chupando o rales, o cantor apaixonado Bora, Fivete! Antes de se arrumar as malas Espero que por favor me escute O que aconteceu com a gente Não foi coisa de outro mundo O pai, pense, respira um pouco A nossa vida está em jogo Calma que eu tenho uma solução A nossa briga resolvemos no colchão Desfaz essas malas e fica Eu não pretendo te perder Imagina a vida sem você Imagina a vida sem você Desfaz essas malas e fica Eu não pretendo te perder Imagina a vida sem você Imagina a vida sem você Mais uma canção pra tocar em todos os paredões A Bahia no Brasil Pra essa galera de som de bala Não ajudou Apaixonado Bora, Fivete! Chupando o rales Chupando o rales O cantor apaixonado Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade me bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero só nem voar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz Foi o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Bora, Fivete! Amar com você Amar com você Essa canção machuca demais o coração E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade me bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Eu e você vai! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Mas se você me deixar Não quero só nem voar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz Era o momento de amar com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém Nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Amar com você Amar com você E quem gostou faz barulho Chupando rales A estrada da vida dentro do meu caminhão Corta do chão Eu recebo uma ligação Alô? Amor? Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não for Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Como vocês Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa Mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia Eu tô botando gaia Na estrada da vida dentro do meu caminhão Corta do chão Recebo uma ligação Amor? Amor? Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não for Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa Mulher diz que eu tô na fã Bora beber, bebe Bora beber Chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa Mulher diz que eu tô na fã Tô botando gaia E o povo botando gaia Bora meu parceiro Cristiano É nome da loja Promoções Meu parceiro do Serra Preta A noite passada vi você discutir Com seu namorado Com seu namorado pra me seguir feliz Você olhava pra mim Eu ia fugir Tão desprezo para ser Agora é o fim Bora mais subir Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você morrer Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender Bora banda, vai Chora Chora Eu quero você Sinto patada esse amor Bora, pivete Chora Ele não te merece Por que não esquece Isso é que sempre o calor Chora Eu quero você Sinto patada esse amor Bora, pivete Ele não te merece Por que não esquece Isso é que é sempre o calor E você não percebe Que tem mais de vinte mulheres Por que você morrer Arrocha e mexe Avisa pra toda cidade que estamos Então vamos aí Eu te deixo em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você morrer Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender A galera que tá bebendo Desvai Eu chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sinto patada esse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Isso é que é sempre o calor Chora Toda vez que me vê Chora Eu quero você Sinto patada esse amor Chora Ele não te merece Por que não esquece Isso é que é sempre o calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você morrer Mas você não entende por que Será que não sente pra que Vai se prender É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gai Chocando rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Bora, Pivete Eu chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir Atenção, Galete, eu adoro Mossa em cima Vou te abraçar Vou te beijar Pra saciar essa louca Paixão Eu te quero pra mim Viajar nos teu prazer O seu ar azul E reacender ainda mais Esse textão Eu não quero dormir Eu te quero Vamos sofrer a tarde do som Vem, Pivete Vem, Pivete Por na minha camisa Seu batom O cheiro Suave Do nosso amor Bora, Pascote O que eu vou fazer Ou pra esquecer Você Eu sei que não A galera que tá bebendo Joga a mãozinha em cima e canta, vai Vou te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca Arrocha, minha tia Arrocha, minha tia Eu te quero pra mim Viajar nos teu prazer Do seu ar azul E reacender ainda mais Com esse tesão Eu não quero dormir Eu te quero Pra mim Alô meu parceiro, Zé Maria Pra mim Eu te quero Pra mim E quem gostou Faz barulho Por favor Eu não sabia que a separação Mas o homem chora Deito criança O dedo tá excluído Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Não aguento a solidão Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Quando você me deixou A minha vida Desarmou Quando você me deixou ao meu mundo, desamou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Jogando rales, o cantor apaixonado E quem gostou faz barulho Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Obrigado.